Concurso PEMERG Soldado Urgente. Você que vai fazer o concurso para soldado, Banco e Bade Edital 2023, vai chamar geral. Atenção agora, pessoal. O seguinte, saiu agora lá no site da Banca Organizadora. Atenção quanto a esse informativo. Eu falo aqui direto. Tem que ler o edital, tem que ficar atento. Pessoal, a questão dos locais de prova que estavam previstos para sair dia 14 de agosto de 2023 foi alterada. Agora vai sair dia 16 de agosto. 16 de agosto de 2023, a partir das 16 horas. Então, dia 16 de agosto de 2023, vai sair os locais de prova, a prova escrita do concurso PEMERG. Beleza, pessoal? Então, atenção quanto a isso. Lá no site da Banca e Bade, lá tem assim, ó, cronograma previsto. Previsto, pessoal. Então, se a banca colocou lá no anexo 1 o cronograma previsto, subentende-se aqui que pode ser alterado. E, de fato, aconteceu isso. Beleza? Então, continue estudando. Baixe aí o simulado. O simulado está top. Pessoal, o pessoal está me perguntando aqui sobre o simulado. O simulado está top demais. Aproveite. Eu não sei até quando vai ficar disponível o simulado PEMERG soldado. está aí na descrição dos mínimos comentários. Um dos melhores, pessoal. Um dos melhores. Aproveite. Tá bom? Atente-se também contra os informativos da banca. A Banca e Bade está sempre colocando os informativos. Então, você tem que acessar sempre o site para você se atentar aí com as novidades. E não ser surpreendido. E é isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, seus comentários. Passando aqui só para passar esse alerta. Beleza, gente? Então, inscreve-se aí no canal. Inscreva-se aí no canal. Deixe seu like, seus comentários.